O amor pelo internacional não tem tamanho e nem mede distância. É por isso que mais um consulado foi inaugurado, dessa vez na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. Chamado de Lomba do Pinheiro Vermelha, o novo consulado tem como consulesa a diretora do Inter, Maristela Maffei. Primeiro é um orgulho, né, porque já estando conselheira e diretora do Inter, e agora com essa honra de estar consulesa, é uma forma mais da gente poder estar agregando e trazendo as emoções necessárias, levando o nome do Inter, fazendo as ações sociais, em especial os novos sócios, que eu acho que o consulado tem esse papel que é fundamental, é associar e trazer mais colorados e levar o nome do Internacional. Então é um orgulho. O meia da Alessandro foi escolhido padrinho e junto com Maristela inaugurou oficialmente o consulado. Um motivo de orgulho, né, orgulho, a gente faz parte de uma história bonita que tem o clube, somos atletas e ser padrinho do consulado é importante, é uma coisa nova, é uma coisa bonita, um agradecimento, um reconhecimento ao trabalho que a gente faz e a aproximação com o povo, né, com o torcedor, isso eu acho que é muito bom, toda a representação do grupo, né, então, acho que é muito importante, muito importante para o torcedor saber que o grupo está junto e que o grupo precisa deles também nos dias do jogo, então, acho muito legal. O auxiliar técnico galego e o ex-jogador colorado caçapava foram ao CTG prestigiar o evento e confraternizar com a torcida. O clube fica mais forte, mas, assim, o Internacional é um clube atraente, é um clube grande, então tem isso de se trabalhar em cima dos sócios. Sócio é muito benéfico para o clube, então a gente está aqui para apoiar esse projeto aí e, consequentemente, aí, quanto puder, quanto estiver precisando de nós, nós estamos aí à disposição para que possamos incentivar todo o povo de Porto Alegre a se associar no Inter. Além deles, o fanático colorado, a banda Ataque Colorado e o ônibus do Inter estiveram por lá para animar a inauguração. Os colorados que ainda não eram sócios puderam se associar na central de atendimento ao sócio que foi montada no local. É uma situação única, tipo assim, ó, eu sou colorado, super colorado, e não tem, é uma coisa que a gente precisava aqui na nossa vila aqui. É o único, é uma situação sensacional, eu não podia perder a oportunidade, tinha que ser o primeiro.